E aí, galera! Freemans da Calmara Bigode trazendo mais um vídeo de Fortnite aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o Confronto Solo, esse modo aí que é um ensaio de um modo competitivo dentro do Fortnite, tá? Então vamos lá para o vídeo que tem dica e já vai deixando o seu like. Então, galera, no último vídeo que eu fiz, eu expliquei que esse modo estava chegando e como que era mais ou menos ali as regras principais. E mesmo assim teve gente perguntando, ah, eu joguei aqui uma partida, fiquei em décimo e não ganhei nada de V-Bugs. É, cara, tem gente que assiste um vídeo explicado e a pessoa não entende. Eu não entendo como essa pessoa não entende. Ela deve assistir vídeos fazendo outras coisas. Ai, cara, eu procuro um médico porque, sei lá, você não me presta atenção, cara! Vamos lá, vamos lá. Retomando as regras para vocês entenderem o que eu vou falar nesse vídeo, que eu vou passar dicas de como vencer. Mas vocês vão entender porque eu vou mostrar o meu desempenho que eu tive até agora durante esse modo confronto, tá? Estamos aqui no site da Epic que tem as regras, ok? O link vai estar na descrição para vocês lerem completamente as regras, tá? Mas basicamente é assim. Vai ter um ranking que eles vão atualizar todos os dias até o final deste modo, que vai ser na segunda-feira, dia 21, às 11 horas da manhã. Vai encerrar, 11 horas, horário de Brasília. Então tá aqui, ó, 21 de maio de 2018. Segunda-feira agora, encerra. Você tem que fazer até 50 partidas. Você pode fazer menos, mas provavelmente você não vai pontuar tanto quanto quem fizer 50 partidas. Fazendo 50 partidas, você também ganha um spray, beleza. Se foi mal, foi bem, você ganha um spray de qualquer jeito, tá? Mas você faz as 50 partidas. Você não precisa fazer as 50, como eu falei. Mas todo dia eles vão atualizar o ranking, tá? Que tá também no link. Que é esse ranking aqui, ó. Tá vendo? Tem mil pessoas, mil jogadores nesse ranking, tá? O cara que tá na posição de número 1.000 está com 3.091 pontos. Ele fez 50 partidas, tá? Tem gente aqui que tá com 3.095, mas fez apenas 36 partidas. Então esse cara pode continuar jogando, que ele vai, provavelmente vai subir, tá? Você fez 50 partidas, você pode continuar jogando, mas só que você não vai contar pontos, não vai contar kills pra você. Dentro dessas 50 partidas, você vai ganhar uma pontuação referente à sua colocação. O primeiro ganha 100 pontos, o segundo 94, o terceiro 91, e aí vai até o 76 ao 100, que ganham 25 pontos, tá? Então dentro de uma partida, é mais ou menos essa a distribuição de pontos, tá? Vocês podem ver aí. Então vai somando, caso no geral, na classificação geral, haja algum empate, aí sim vai ser decidido por outros critérios, que estão aqui, ó. Total de vitórias, total de eliminações e colocação média durante esse modo, tá? A posição que ficou com a média melhor de colocação. E aí sim, no dia 21, às 11 horas, ninguém mais vai conseguir jogar, não vai contar mais nada pra esse ranking, e aí eles vão dar a premiação, que é 50 mil V-Bucks pro primeiro, do segundo ao quarto, 25 mil e etc, como tá aqui, como eu já falei no outro vídeo também. Então, acho que deu pra entender, eu falei um pouquinho mais mastigadinho pra vocês, então tá entendido, ok? Tendo as regras em mente, e agora vai a dica de como você vence nesse modo, Cara, não adianta bancar o Rambo neste modo. Você morrer com 15 kills, faltando 10 jogadores para serem derrotados na partida. Você vai pontuar muito menos do que o primeiro. Um exemplo, o décimo colocado ganha 60 pontos, 40 pontos a menos do que o primeiro. O Jogue com Inteligência. O que é jogar com inteligência, na minha visão? É você cair safe. Caia uma zona não muito central, mas também não muito na ponta. Caia no local onde você conhece, tá? Você tem que conhecer o local, você tem que saber dominar os prédios, os locais onde você vai cair, saber tudo daquele local. Primeiro ponto, Então tenha pelo menos um ponto ao sul do mapa, e outro ponto ao norte, tá? Então você vai cair mais afastado, pode ser que você caia com outros jogadores? Pode ser, mas é bem mais difícil. É incrível como mesmo nesse modo, com essas regras, a galera tá caindo em torres tortas. E arriscando ficar com uma posição muito baixa. Lembrando, as kills só vão contar caso empate. E é bem difícil dar um empate. Eu acho que nessa lista aqui que eu tô vendo, não tá ninguém empatado. Ó, não tem ninguém, tem diferença de um ponto pro outro. Ó, esses dois aqui estão empatados. Só que é bem difícil, se você for ver aqui, tem mil colocações, é bem difícil de ter empate. Porque a pontuação é bem quebrada, 94, 91, né? Então a pontuação que é distribuída é bem quebradinha. Então você caiu safe, abriu lá um, dois, três baús. Normalmente, quando tá mais afastado, não tem tanto baú assim. Se tem muito baú no local, provavelmente vai cair outro player junto. E aproveite pra farmar material bem cedo, tá? Farm ali, pelo menos, uns 300 de madeira. Mas no total, farm pelo menos uns 500 de material, tá? Seja o material que for. Mas principalmente madeira. E assim que a primeira safe fechar, você já dá uma olhadinha no mapa pra você estudar o que você vai fazer. Não fique dando bobeira, querendo correr atrás de players. Você tem que jogar com o jogo, tá? Jogue o que o jogo tá pedindo, que é você se colocar bem. Você vai ver, cara. Você caiu safe, você já vai tá garantindo ali uma boa pontuação, porque a galera vai morrendo lá em torres tortas, no meio do mapa. Porque a galera quer, às vezes, fazer kill, e isso não é tão relevante pra esse modo. Indo em direção a safe, vai com cautela. Sempre beirando ali a safe, não entrando na safe e já se expondo, construindo base. Nas primeiras safes, não construa muitas bases. A não ser que você esteja num campo muito aberto, você vai precisar se proteger. Mas aí você tem que ficar esperto se alguém vai ruxar pra cima da sua base. E pode ser que tenha alguém de olho, vou esperar esse cara sair da base pra eu pegar ele. Pode ser que tenha gente jogando com cautela também. E não ponha tudo em risco. Às vezes você vê um cara ali na sua frente de costas, você fala, vou pegar esse cara. Tá bom, não tire o olho dele, vá em direção a ele, mas tomando cuidado pra ver se não tem outra pessoa chegando também pra pegar ele. E só engaje, só entre na briga se você tem certeza que você tem mais chances de derrotá-lo do que ele te derrotar. Por exemplo, se você tiver com pouco escudo, ele tiver uma pump, uma shotgun, você vai tá arriscando você tomar um tiro e morrer. se o cara é daqueles medrosos, mas tá com uma shotgun e tá aguardando você dentro de uma casa, ele sabe que você tá em cima da casa, tente fazer com que ele não perceba que você vai embora e deixe ele dentro da casa. Não perca tempo com esses players, sério. Vá se posicionar, não deixa a tempestade te matar. Isso vai te garantir ali pelo menos um top 10, eu garanto, se você jogar desse jeito, você garante um top 10. Vamos supor que você fique em décimo em todas as 50 partidas, você vai fazer 3 mil pontos. Não é o suficiente pra você pegar o top 100 ali pra ganhar V-Bucks, mas é só pra você ter um parâmetro. O máximo de pontos que você vai conseguir se você ganhar todas as 50 partidas, são 5 mil pontos. Então você ficando em décimo em todas, você vai ganhar 3 mil pontos que é acima da média. É importante isso, você estar ligado em qual posição que você tá na partida, como que vai morrendo os adversários. isso você tem que se ligar muito. A desvantagem de jogar assim é que você pode ser que você não tenha um loot muito bom, você só vai passando por locais onde teve briga e pegando o resto de loot. Mas muitas vezes o cara tem um loot repetido e você encontra armas boas também. É divertido jogar assim? Não. É horrível. Eu não gosto de jogar assim. No começo, quando eu comecei a jogar, eu jogava assim, mas hoje em dia eu só caio no centro do mapa pra ter briga e esse é um ponto importante. Antes de eu continuar, vamos dar uma olhadinha no meu desempenho. Eu só fiz 5 partidas que foi neste sábado à tarde. O único horário que eu consegui jogar e agora eu parei pra gravar. Eu só vou voltar a jogar no domingo. Então eu fiz 5 partidinhas, eu tenho que fazer mais 45. Vai ser difícil, é bem pesado, é meio puxado. Vamos lá. Tô aqui dentro do jogo, vamos lá no... na minha carreira e a gente vai ver a lista de replays. Já perceberam? Bom, vou dar um zoom aí. O maluco é brabo. Porra! Percebam ali os últimos 5 replays que não estão salvos. Foram as minhas 5 partidas. Eu fiquei na primeira partida em sétimo lugar. As outras 4, eu venci. Sim, eu consegui vencer. Então, de 5, eu venci 4. Eu fiz 475 pontos. Dá uma média de 95 pontos por partida. agora a gente vem aqui no ranking. Sabe esse cara aqui que tá em primeiro lugar? O Pierre XBL que é um cara do Xbox, inclusive. O cara tá bem, 4.703 pontos. Ele já fez as 50 partidas, ele não consegue pontuar mais. A minha média é maior que a dele, do primeiro colocado. A média dele é de 94 pontos e pouquinho. Eu tô com uma média de 95 pontos. Maior do que a do primeiro colocado. E agora voltando no que eu tava falando se era legal jogar assim ou não. Não, não é legal ficar se escondendo e tal. Eu falei que eu caí no meio do mapa e por cair no meio do mapa eu andei treinando bastante e evoluindo o meu jogo. E aí, o que acontece? Nesse modo eu tô jogando do jeito chato que é se escondendo, que é tomando cuidado. Só que quando eu preciso combater eu já tenho uma memória muscular melhor pra construir. Então no combate eu não fico como se fosse um iniciante. Eu não tô dizendo que eu sou bom, tá? Eu sou bem mediano pra baixo. Mas eu tô jogando com inteligência. Vejam só as minhas kills nas partidas que eu venci. Zero, que eu não consegui matar ninguém mas fiquei em sétimo. Eu perdi pro primeiro confronto. Foi a primeira partida eu pequei. Eu não aqueci no modo solo normal. Eu deveria ter feito isso. Eu fui direto hoje, jogando aqui no sábado eu joguei no modo solo confronto. Foi um erro meu. Então aqueça um pouquinho no solo normal depois você vai lá pro confronto. Aí na segunda partida eu derrubei eu fiz 4 kills depois 3, 3 depois 2 kills. Eu não precisei matar todo mundo. Mas vocês podem ver que eu tenho replays salvos que eu chego ali 11 kills, 10 kills. A minha média ultimamente tem sido ali perto de 10, entendeu? 8, 10. É uma média que eu me satisfaço. Às vezes eu morro e nem fico muito chateado porque eu me diverti matando alguns inimigos. Mas nesse modo se você quer pontuar bem você vai ter que jogar com inteligência e não com vaidade. Ah, geral. Sem vaidade, cara. Vai lá e jogue com inteligência. Eu não tô falando pra você construir uma torre e ficar lá sem atirar em ninguém. Não. Tenha uma sniper, tenha uma shotgun e tenha um rifle pelo menos essas três armas básicas e cura. Nas partes finais seja um Zé Base. Sim, um Zé Base. Aquele cara que entrou na safe já constrói um triplex. Pelo menos você vai ter visão de onde estão os outros jogadores. Vá contando onde eles estão. Fique de olho de quantos jogadores vivos estão. Isso é jogar com cautela e inteligência. Não se exponha pra outras snipers mas se você puder dar dano nos inimigos dê. Mesmo que você não vai finalizar. Você deu dano outro cara vai finalizar ele. Tá ótimo. É menos um. Você tá acima dele na pontuação já. Então, cara, eu não sou bom e consegui essa média inicial. Você que é bom, cara, você tem tudo pra pontuar bem. É só jogar sem vaidade. Jogar com inteligência. Uma coisa que eu tenho que admitir é que em cinco partidas eu não encontrei nenhuma dupla. Algumas pessoas sabem que a gente tem um câncer dentro do jogo que são pessoas que entram no modo solo e jogam em duplinha. Um ajudando o outro. Isso a Epic tá com um problema sério que ela tem que resolver. E como tá valendo V-Bucks tem gente de muita safadeza. Eu já vi muita gente reclamando e postando vídeo das pessoas que fazem isso. Se você ver alguém denuncie. Eu ainda vou fazer um vídeo ensinando a denunciar corretamente um jogador. Bele? Não só naquela ferramenta dentro do jogo. Eu admito que eu tive um pouco de sorte de não ter pego duplinha pra atrapalhar. Tá bom? Porque às vezes o cara é noob às vezes não. Às vezes os caras são bons e querem as V-Bucks cara. V-Bucks todo mundo quer. E por último a última dica. Não sei se vocês perceberam eu falei que eu joguei no sábado à tarde. É o horário de jogo é muito importante. Se você for jogar de madrugada eu não vou jogar esse modo de madrugada de noite porque eu sei que de madrugada tem mais pessoas viciadas aquelas pessoas que foram até tarde jogando eu vou encontrar pessoas melhores pra enfrentar. Se você jogar durante o dia a partir das 11 horas vai até a noite não vai varar a noite você vai pegar pessoas mais casuais que às vezes estão começando no jogo. Então você aumenta mais ainda a sua chance. Lembra inteligência essa é a chave pra vencer nesse modo é inteligenciar jogar com as regras debaixo do braço. Então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo como eu falei eu não sou um craque mas o meu desempenho a média de pontos está uma média de campeão até agora o melhor jogador que temos tem média de 94 pontos por partida e eu estou com a média de 95 mas eu admito que eu vou continuar jogando e essa média vai cair eu tive muita sorte também se colocar ali eu vou tentar sabe o que eu vou tentar fazer ficar com 4 mil pontos pra fazer isso eu preciso fazer a sexta colocação em todas as partidas não é tão difícil não é tão difícil então se eu ficar em sexto eu consigo 4 mil pontos e 4 mil pontos hoje em dia está dentro da premiação lembrando só os 100 primeiros vão ser premiados então olha só o cara que está na centésima posição ele tem 3 mil 826 pontos então se eu fizer 4 mil eu vou ganhar V-Bucks mas é claro a gente está aqui no segundo dia de atualização dessa lista pode ser que domingo e segunda que vai ser a atualização você pode ver que a atualização última foi dia 19 hoje sábado às 7 horas da manhã então provavelmente sempre às 7 da manhã eles atualizam a lista eu não sei se vai estar mais alto o sarrafo para alcançar o centésimo colocado mas eu vou tentar vou tentar fazer 4 mil pontos esse é o meu objetivo tento desse modo e aí na semana eu conto para vocês ou pelas redes sociais ou faço um vídeo falando sobre isso beleza? então é isso galera espero que vocês tenham gostado e digam nos comentários como que está sendo o desempenho de vocês beleza? eu vou ficando por aqui um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo fui! não esquece de deixar o like hein foi! tchau tchau